Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, eu já gostaria de perguntar para você como que está a situação aí da capital. Ontem aqui em Três Lagoas, uma chuvinha de 12 minutos por volta das 5 da manhã fez um estrago, derrubou árvores, um caos, vários bairros sem internet, sem energia, sem água. Mas aí em Campo Grande a situação também foi bastante complicada porque tivemos uma chuva forte, temporal, com vento aí na capital também. Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Realmente, Ana, ontem o dia começou com calor, começou bem quente, mas a tarde caiu no temporal. Foi meio rápido, assim como foi em Três Lagoas, mas foi uma chuva muito forte, com muitos ventos, caíram algumas árvores pela cidade, mas a situação não foi crítica. A gente fica feliz pela chuva, que não caiu há tanto tempo, mas realmente foi bem forte e fez alguns estragos. Hoje eu vim falar de esporte, Ana, porque a CERC e o CDB tem mais três jogos na Liga Feminina de Futsal para buscar a classificação ao mata-mata. Serão dois jogos neste fim de semana. Hoje, sexta-feira, a equipe Sul-Mato Grossense enfrenta a Unidep Pato Branco na Casa das Adversárias, lá no Paraná. A bola rola às sete horas da noite, no ginásio do Oliver Lavarda. No domingo, as meninas estarão na cidade de Lages, em Santa Catarina, para enfrentar as Leoas da Serra, às duas horas da tarde, no ginásio Jones Minosso. O último compromisso da CERC e o CDB será aqui em Campo Grande contra a ADF, do Distrito Federal, no dia 16 de setembro. O time de Mato Grosso do Sul está na 11ª posição na competição, com seis pontos. Os oito primeiros colocados avançam à próxima fase. Eu volto com você, Ana. Mato Grosso do Sul.